Gente, olha isso! Sobrando pedra! E grande, ainda pequenininha não! A gente até parou o carro, mas não dá medo, porque a gente acaba cedrada no pedro! Deixa eu ver como eu fiz aqui. Olha isso! Olha, gente, que churrado! Churrado de pedra! Que medo! E ela tá mó pedrada ali, ó! Gente, dá medo! É umas pedras grandes e tudo mais! Olha a barulhinha, né, gente? Por exemplo, é carnaval! Mas carnaval não é pedra! Filme, mano! Lá vai, 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 vai! Olha o fogo! Olha o fogo na rua! Ela é da toa! Olha lá, que saca pedra! Olha o fogo na gelinha, ó! E bacinha da toa! E bacinha da toa! Uau, vai, vai! E aí, ó... O que é isso, gente? É Natal. Não come, não. É Natal, não come, não é? Está nevando. O Zezé acha que está nevando, gente. Eu acho que é pedra mesmo. Olha, gente. Olha, eu vou ver. Olha o quintal da moça. Eu acho que é neve, está nevando. Eu acho que é gelo mesmo, gente. Olha. Está inteirinha as calçadas assim, dentro do quintal. E nós paramos aqui dentro do carro, porque nós não vamos andar desse jeito, né?